5 e 57 agora, era isso mesmo? Se eu não dilmei aqui, eu acho que é isso, né? Gente, obrigado demais a todos que ajudam. Tamo ali no 84%, final da meta da cavernia, bem no finalzinho. Já acabando aí a meta da cavernia. Obrigado demais, demais, demais. Lembrando que amanhã eu farei uma live total dedicada ao RS, hein? Farei no YouTube, no YouTube. Não percam aí, quem quiser ajudar, vai ser bom, hein? Balbinote é o Rafael? Balbinote, você é o Rafael? Não sei não, flechão, será? É mesmo, Gomes, ele tava bebendo. Ah, é, eu já vi ele bebendo, só não sabia que era cerveja, cachaça, alguma coisa assim, né? Mas o homem é muito doido, né? Não é não, Balbinote, tamo junto, meu querido. É, esse cara aí é forte, né? Esse cara aí é forte, né? Esse cara aí não é mole não, né? Não é mole não. Único, única civilização que você pode bater o sininho, hein? Única, única, tá? Única civilização aí que é... Não é proibido bater o sininho, tá? Única das únicas, cara. Prefiro a minha, né? Prefiro a minha. Bom, ainda mais com essa coisinha aí de entregar, chineses com 10... 10 população, eu prefiro a minha, né? A dele é ruim? Não, não é ruim, né? A dele é chata demais de jogar contra. Sempre pego pra dele aí, mas nunca a minha. Outra maravilha. Acho que eu vou pegar ali da frente mesmo, né? Vou meter uma aqui, né? Vou pegar essa aqui. Mesmo com esse negocinho de entregar, meu amigo... Esse cara é alto, né? 2,200, lá tá. Achei que esse cara era mais alto. Mais alto. 2,400, porque eu já peguei esse cara, eu acho que ele é mais alto já, cara. Eu acho que já peguei esse cara estando mais alto que isso aí, cara. Pra ficar meio de certeza. O Zentão aí é forte, né? O Zentão aí é forte. Só que eu acho que esse cara aí tem um hate com o Juscelino. Como eu gosto do Juscelino, hein? Juscelino, quando ele tá pra ajudar a gente... Quem não conhece o Juscelino, eu sempre costumo falar aí do homem. É um homem que acha recurso mesmo sem saber onde os recursos estão. Então, quando você acha um recurso ali sem saber onde o recurso tá, você agradece ao Juscelino. Porque é o Juscelino que dá ajuda aí de achar os recursos sem você saber onde eles estão. Claro que o Juscelino aí usava algo a mais, né? Claro que o Juscelino usava algo a mais. Mas vamos concentrar. Cara, eu tô pensando em scoutzinho, tá? E virar também pra arqueiro, tá? Eu tô pensando em scoutzinho aí e também virar pra arqueiro. mais ou menos igual ao fim daquela outra vez, tá bom? É a minha ideia aqui, tá bom? Saudade da época que eu ia me adiciona, hein? Não sei quem lembra dessa época aí não, hein? Não sei se tem alguém que lembra dessa época aí, hein? É a época que eu ia me adiciona, hein? Deixava os homens doidos. Os caras mais altos que eu já venci foi de M.A. de China, cara. M.A. de China não é fraco não, cara. Só que eu parei com essa maluquice. Não é fraco, mas é maluquice, né? Não é fraco não, só não indica o que eu fazia, né? Ah, cara, eu gostava, porque você põe uma pressão absurda, né? Você põe uma pressão absurda no cara e você tem uma economia, assim, muito forte, né? Não é ruim. Isso é maluquice. Não é ruim. Nossa, deveria ter feito o homem um pouquinho mais bonitinho, né? Não é ruim. A ideia é pôr uma pressão aí no homem pro scout, talvez mandar um grupo pra frente. E aí com o baico, a combar, né? É um escravado ali, né? Você me levou para onde, meu filho? Vocês estão indo para onde? Está aqui essa palhaçada. Por aqui. Por aqui o homem. Aqui. Acatando tudo, tá, né? Tranquilão. Economia dele é boa. A minha também é. Eles upam tudo mais barato, tá, gente? Tudo, tudo. Se você tiver menos a idade, né? Upam é mais barato. Uma civilização aí que tem potencial, meu amigo. Potencial de lascar. Para mim, você tem um vosso. Podeis, como você fizer menos barato? Se você jair. Mas como você queria fazer um dos juvenile, essa é a equipe. Antes disso, você pode fazer um dos demais. Não pode mighty vai. Nossa, se você tiver mais... Ok. Olha o lambezinho, tá de boa, né? Boaça! Frente! Frente! vado! O que é isso? Que sacanagem, né? Tem que ter sido melhor, 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 né? Melhor poderia né, mas eu acho que sim né, eu acho que sim né, mas não vou me reclamar né. Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. 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 Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Suiz, suiz, suiz! Suiz, suiz! Suiz, suiz! Suiz, suiz. Suiz. Suiz, suiz! Suiz, suiz! Vamos lá, vamos lá... Bora, gente! Bora, caolha! Isso! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?